Oi gente! Oi gente! Olha quem foi, eu fui pegar lá no curso de inglês Fala alguma coisa em inglês aí pra nós Hi guys, how are you? How are you guys? Gente, igual uma iguana Não! Eu quero iguana Gente, olha como a Mari não tem tempo Pra ficar saindo na rua, pra ficar escolhendo as coisas Né Mari? Vidinha tá corrida, né amor? É verdade Porque agora ela passou a manhã inteira lá no Kumon Agora ela vai chegar em casa, vai almoçar, vai fazer tarefa Vai pra escola de tarde E aí só volta pra casa anoitecendo, gente Então assim, ela não tem nem tempo pra ficar saindo Sabadão, dona Jane tem que fazer exame E aí Mari? Mostra aí o que você ganhou de presente Gente, nem eu sei o que que é Gente, nem ela sabe Eu falei pra ela, tem presente no banco de trás Ela, que presente, mãe? Se eu tivesse falado, não tivesse falado não Eu nem terei a vista Abra aí pra gente ver, amor O que que você ganhou? Vamos ver se você vai gostar Olha o tamanho Olha o tamanho, grande, né? Sim Pera aí Deixa eu tirar isso aqui da frente aqui O que que é? O que que é? Carinho Fala que eu sou a melhor mãe do mundo Mas você merece, hein? Você trabalhou, não trabalhou? Sim, bastante 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 Ó, né? Bastante É, né? Mostra aí pro pessoal Aqui, gente Olha que lindo Gente, o All Star original Mostra aqui atrás aqui pra ver a estrelinha Ó, gente Original Original Originalíssimo Agora guarda aí, meu bem Que a gente tem que chegar em casa rápido Só voltar lá esperando É verdade Pessoal Lá em casa A gente mostra mais pra vocês Gente, agora a Mari vai ver se carça Será que serve, amor? Ih, serviu direitinho Serviu? Uhum Deixa a mamãe ver Você gostou? Eu amei Muito obrigada, mãe Pézinho de nenê, mãe Pézinho mais delicado, minha moça Carça aí, minha filha Quarenta e quatro Gente, calça trinta e oito Com quatorze anos, né Mari? Uhum Ó, calça pra quando? Você? A última vez era vinte e cinco Nossa, vinte e cinco? Ele calça Não, acho que ele já deve estar calçando trinta já Nossa Pé de cano é esse Ficou lindo, né amor? Ficou maravilhoso Maravilhoso Levanta o último Nossa, ficou maravilhoso mesmo Peraí, deixa eu dar a volta na câmera Ficou mesmo, né amor? Sim Mamãe que escolheu, mamãe Sempre tem bagosta, né? De nada De nada É isso aí, meus amigos Missão cumprida Meu lenço tá saindo da cabeça Gente, missão cumprida Esse é o último mês que eu vou usar lenço Viu, gente? Missão cumprida, gente Agora O que que eu vou fazer? Vou dar almoço pra dona Jane Vou dar banho nela E volto que eu vou fazer uma tapioca pra vocês Porque pediram aí no canal Pra ver como é que eu faço Minha tapioca aceita Bora lá, pessoal Gente, eu ia dar continuação no nosso vídeo Fazendo Uma tapioca Mas acabou, gente Que depois que eu cheguei aqui em casa Eu fui dar uma olhada na minha mãe E a minha mãe tava com trinta e nove ponto cinco de febre Né, dona Jane? Por quê, gente? Por causa daquele tombo que ela levou Ela machucou muito o braço E deu um caroço E esse caroço eu acho que tá meio inflamado Agora não tem nada Não, porque assim Eu levei no médico, né, gente? A gente tá passando traumel Tá tomando inflamatório Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês Olha aqui, ó, gente Olha o jeito que tá Ei, dona Jane, custosa, hein? Sem rir, né? Sem vergonha Vai fugir mais, não? Pois é, gente Aí eu vi que ela tava queimando de febre, gente E eu não sabia o que que era, né? Então eu fiquei preocupada Já levei imediatamente no médico Eu dei uma pausa no vídeo longo aqui De cinco horas E aí o médico disse que foi por causa da pancada Então como machucou muito a carne Tá tipo um processo inflamatório E aí agora ela já tá sendo medicada Vai dar tudo certo Então, gente A tapioca vai ficar pra amanhã de manhã Eu vou tomar café da manhã com vocês Na tapioquinha nossa aí, tá bom? E é isso aí, pessoal Beijoca pra vocês Até amanhã Até amanhã E aí